definir um tempo que ele vai ter pra se alimentar. Essa é a primeira coisa. Então, vamos lá. Eu geralmente faço uma definição de 10 minutos. Se o cachorro não comeu em até 10 minutos, foi o tempo suficiente que ele tinha pra se alimentar, ele vai perder a oportunidade de se alimentar e ele só vai ter acesso a uma nova alimentação depois no horário que for destinado. Colocou a comida, comeu, comeu, não comeu, perdeu. Por quê? A gente vai regularizar o intestino do seu cachorro. Essa é a primeira fase do processo. Regularizamos o intestino do seu cachorro. Ah, uma outra coisa que tem que ficar muito clara pra vocês todos. A comida que sobrar no pote ela tem que ser jogada fora por um outro problema. Ela pode estar com bactéria. E aí a bactéria, se você joga essa comida dentro, pode estar, não. Ela vai estar. Porque seu cachorro foi lá, jogou a bactéria da boca dele dentro do pote e contaminou toda aquela comida. Se ele come, ok, beleza. Se aquela comida fica lá, a bactéria vai se proliferando. É tipo uma bolacha, água e sal, que não faz sentido você dar uma mordida e depois colocar no pote. Não é que ele é o banheiro do seu cachorro. Ele é em um ambiente agradável pra ele? Essa é a primeira pergunta. Ele é um ambiente, qual é o ambiente que vai ser o banheiro dele mesmo? Eu vou dar um spoiler aqui do que vocês vão, do que vocês ainda vão ver. Mas eu já quero adiantar pra acelerar o processo de vocês aí de ensino. O ideal é que tenha um ambiente bom pro seu cachorro. E aí, esse ambiente tem que ser um ambiente de banheiro agradável pro seu cão. Eu gosto de fazer o banheiro do cachorro sempre aonde eu quero que seja mesmo. Porque senão você vai ter que fazer um processo de transferência de banheiro. Privada 1 e depois levar o cachorro pra privada 2, que vai ser a privada definitiva. eu gosto de já definir a privada 2. Ou a privada que vai ser a privada real. Então, vamos lá. Olha o processo como é que você vai fazer. Eu aconselho você a fazer isso. Vamos lá. Pensa aqui em um ambiente, tá? Que vai ser o banheiro do seu cachorro. Sei lá. O meu banheiro aqui, na verdade, o banheiro da Scully aqui na minha casa é o meu banheiro da área de serviço, tá? Então, pensa aqui que esse é o meu banheiro da área de serviço. O que você vai fazer nesse banheiro? Ele vai ser inteiramente forrado. Isso evita margem de erro e marca uma outra coisa na cabeça do cachorro. Superfícies diferentes. Aqui é... Presta atenção nisso. Aqui é um tipo de superfície. Fora do banheiro tem um tipo de piso. Vamos supor, sei lá, azulejo. E dentro do banheiro é só a superfície de banheiro, que seria frio e quente. Eu chamo de frio e quente. Beleza? Alimentou o cachorro. Olha como o processo alimentar lá no começo faz muito sentido. Alimentou o cachorro. O cachorro comeu. Barriga cheia. Tá? O que ele vai fazer depois? Tomar água. O que você vai fazer depois? Dá uma interação com ele alguns minutos. Na sequência, banheiro. Aqui, em qualquer lugar que ele fizer, ele vai acertar. Acertou, você libera ele e traz ele pra casa. De novo. Rafa, aqui, em qualquer lugar que ele fizer, ele vai acertar. Com o tempo, você vai diminuindo a margem de banheiro até que você consiga manter um quadradinho só de banheiro. que você consiga que faça. Minha é... 맛있 haven't até que para... O que é isso?